Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click e hoje eu vou estar ajudando vocês a resolver a questão de referência circular, tá bom? Bom, é uma questão de ligação, né? Quando você tem uma referência de uma tabela fato, por exemplo, aqui seria a minha plan 1, onde eu tenho duas tabelas de apoio que elas se entreligam e também se ligam à tabela fato. Bom, como é que você faz para resolver essa questão? De fato, ficou redundante agora, né? Mas você vai precisar escolher entre essas tabelas de apoio a importância da ligação delas, se ela deve ser ligada diretamente na tabela fato ou se o que é relevante é ligar essa planilha de apoio somente à sua outra planilha de apoio, tá? Ela está destruindo, então, essa ligação aqui que ela tem com a tabela principal, tá certo? Como é que a gente resolve isso? Bom, no caso que eu estou usando o exemplo mais simples possível, né? Com três tabelas, eu vou vir aqui no meu script de dados e o que eu vou fazer? Uma das soluções é, eu posso estar eliminando uma das tabelas fazendo o left join com alguma das tabelas anteriores. Por exemplo, a minha plan 3, ela tem aqui agrupamento, só que eu já tenho isso na minha tabela principal. E esse complemento 1, ele deve vir dessa tabela 2 e não da tabela 3. Esse agrupamento aqui seria mais uma identificação da tabela que não é preciso ser carregado diretamente aqui. Mas se você acha que precisa criar uma chave com isso, né? Criar uma chave sintética onde usa cliente e agrupamento como combinação, você pode estar fazendo o left join aqui na plan 2, tá bom? Bom, vou estar fazendo aqui o left join então, nesse caso aqui eu não vou estar nomeando essa tabela e vou dar o left join para juntar a tabela plan 2, tá? Vamos ver como é que fica essa ligação. Vou dar a carga de dados aqui e ele criou a chave sintética cliente mais agrupamento para ligar a plan 2 na plan 1. Vamos ver como é que faz aqui. Visualizar o modelo de dados. Foi criado aqui a chave sintética, a synthetic table, para ligar a plan 2 na plan 1. Só quando a chave cliente e agrupamento bater é que você vai ter um resultado aqui na sua contagem ou na métrica que você inventar na parte da análise, tá bom? Outra forma de resolver isso, como editar o script de dados é Suponha que você só precisa que a plan 2 ligue com o cliente aqui da tabela principal e esse aqui ele tenha, sei lá, um campo a mais que você queira incluir. Colocar aqui a mais e campo a mais. Suponha que tenha só esse campo a mais que você queira incluir na tabela de apoio, né? Que você vai ligar na sua tabela de apoio, mas o agrupamento como já existe na tabela principal é algo que você não precise. Então vou estar comentando aqui o campo agrupamento Vou dar um carregar Fechar E vamos ver aqui nosso visualizador de modelo de dados Observe que a plan 3 Ela já não aparece mais, tá? Desde a segunda carga que a gente fez A plan 3 ela já não está mais Entre os dados aqui carregados de forma separada, tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom Opa, foi muito Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom Ó, observe que agora a gente só tem a plan 1 e a plan 2 E os dados da plan 3, elas se juntaram a plan 2, tá vendo? Através da chave complemento Ele juntou o campo a mais, né? Que é um dado que você só tinha na plan 3 Que seria a parte de ligação aqui E entre as duas tabelas só está ligando o campo cliente Sem a chave sintética O que seria a forma correta nessa suposição aqui nesse cenário Outra opção Se você necessita manter as três tabelas É você nomear chaveamentos diferentes Tá bom? Vamos dar um editor de carga de dados aqui Aqui então eu não vou dar o left choice, certo? Vou manter a plan 3 como se fosse uma tabela diferente Aqui eu não necessito do campo agrupamento Suponha que aqui fosse outro campo E eu preciso desse campo a mais Como se ele fosse uma tabela diferente Então o que a gente tem que fazer? Nessa plan 3 a gente dropa o campo agrupamento Ou se você quiser usar esse campo agrupamento Você dá um nome diferente para ele Para que ele não tenha uma ligação com a tabela principal Por exemplo Vou colocar aqui um apelido para ele Agrupamento plan 3 Dessa forma o campo é o mesmo Só que você precisa de algum jeito Usar ele esse pelado lá nas suas análises Então você identifica ele com um nome diferente Para que ele não interfila na tabela principal E não dê aquela referência circular nas ligações Vou dar o carregar dados E aqui a gente vê o resultado das ligações A gente vai ver que tem as três tabelas em separado Plan 1, 2 e 3 Fazendo uma corrente de ligação conforme a sua necessidade Nesse caso aqui a plan 3 é para apoiar a plan 2 E aqui você tem todos os campos dela Para usar conforme a sua necessidade na análise de dados Tá bom? É isso galera por hoje Espero que o vídeo tenha ajudado vocês um pouco Nas ligações das tabelas Espero que seja uma dica relevante E até a próxima Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo Eu agradeço a todos que me acompanham no canal Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida Deixem um comentário aí nos vídeos Tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso E até a próxima